Vocês estão do quê? Porquinhos! Mostra você, você é o porquinho de palha, porquinho de madeira… Porquinho de tijolo. Mas vamos pular um plano. Respirar. Com a boca? Com a boca. Vamos colocar vocês aqui no meio, ó. Eu acho que aqui vai ficar legal, ó. Bem no meio da loja, vocês sentadas. Quando o lobo vier, eu vou tacar alguma coisa na cabeça dele. Vamos escolher. Esse aqui, pega esse aí pra mim. Pega um desse. Não, Mia, o outro! É, eu vou dar na cabeça do lobo mal, ó. Vai! Pode ser? Ó, vocês fiquem aqui agachados. Agacha aí, agacha aí. Não, Tima, é melhor. Sabe ciranda ciranjinha? Hã? Vocês ficam girando. Aí você fala, nós somos os três porquinhos, nós somos os três… Vai, treina, treina. Dina. Nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos. Tá bom, tá bom, acho que tá bom isso. Mas você tem que falar, Harley, você não tá falando nada. Eu tô falando. Tem que falar alto, Harley. E, Cisinha, você também tem que falar. Assim, ó. Nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos. Aí quando ele aparecer, eu vou dar na cabeça dele com isso aqui, fazendo ele desmaiar. Tá bom? Combinado? Combinado? Tá. Galera, eu vou deixar gravando aqui e eu vou me esconder. Tem que falar já. Três, dois, um, vai! Nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos, nós somos os três porquinhos. Fica longe deles! Galera, olha o que tem ali atrás, os três porquinhos. A gente desmaiou o lobo. Gente, eu bati com isso aqui na cabeça do lobo. O lobo desmaiou e agora eu tive uma ideia. O que você tá fazendo com ele? O que você tá fazendo com ele? Coitado desse lobo, viu? A gente tem pouco tempo antes dele acordar. Os mini vilões fingiram ser os três porquinhos. Você era porquinha qual? Da casa de... E você da casa de... Madeira. E você na casa de quem, Tizinho? Não sei. De palha, Tizinho. Você não sabe, Tizinho? Deixa ele desmaiado aí. Galera, deixa eu falar pra vocês o que eu trouxe. Eu trouxe esse mini cadeirão mágico que eu roubei lá da Penny. Eu trouxe essas coisas aqui de feitiço e eu trouxe aquela... Eu roubei lá da Penny na casa dela e consegui esse daqui. Foi escondido pro esgoto. E peguei a varinha mágica que a gente usou lá nas bruxas. Lembra que a gente mudou ela embora? Me ajudem aqui. Senta aqui no chão, rápido. Na frente do lobo, que a gente vai ter que ser bem rápido. Tizinho, ajuda aqui. Segura o caldeirãozinho e abre ele aqui pra mim no meio. Eu não lembro de cabeça o feitiço pra abrir o quadradinho. O portal pra floresta decantada. E agora? A gente vai tentar, de algum jeito. Ninguém mexe nessa varinha. Galera, isso daqui é da Penny. Se ela descobrir que eu peguei, ela vai ficar louca. Hum… Floresta decantada, acho que as cores são mais rosas, né? Não, esse ó. Isso aqui não tem cor de floresta. E tem uma mini varinha aqui, se não der certo, a gente usa. Tá, vamos tentar pelas cores de vocês. Rosa, laranja e você vai o elemento surpresa. Pra funcionar mágica. Quando eu falar já… Eu não uso rosa. A sua mãe usava rosa? Não, mas eu não uso rosa. Gente, ele tá desmaiado ali atrás. Tem que ser rápido que ele acorde. É esse dourado. É dourado? Isso aqui não é pó. Não tem. Vai ter que ser o rosa. Eu não gosto de rosa. Ah, mas você vai ter que gostar. Abre aí. Uh! Eu coloco. Você não vai dar errado. Tem a quantia certa. Vamos tentar. Esse caldeirãozinho mágico vai ter que funcionar. Dá aqui. Segura aí. Harley, dá aqui. Tem que pôr uma gota só disso daqui. Por quê? Porque se colocar duas, eu não sei pra onde que ele vai. Fecha. Agora eu vou misturar com isso daqui. Ah, é verdade. Deixa eu misturar. Pra tentar conectar magia nessa varinha mágica aqui. Ah! Tá funcionando. Vai, 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 vai. Tá funcionando. Tá funcionando. Vai, vai, vai. Torça aí, gente. Funciona. 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 Não acorda ele. Volta pra cá. Não acorda ele. Pronto. Eu acho que tem pra um feitiço. Fecha-me. Fecha, Harley. Fecha aqui, Harley. Ai! Dá, dá, dá. Fecha, fecha. Cada um chacoalha um pouquinho. Vai, Miau. Dá pra o Tizinho chacoalhar daí. Chacoalha um pouco, Tizinho. Fecha, fecha, fecha. Vai. Nem chacoalhou. Chacoalha de novo. Dá pra ele chacoalhar? Tem que fechar. Senão vai fugir assim. Eu chacoalho pro Tizinho. Dá pra pôr tua mão aqui pra funcionar. Vai. Pronto. Harley. Vai, chacoalha. Segura aqui a tampa. Agora me dá. Tá com o momento? Tá com o momento? Vamos tentar. Dá licença, gente. Vem pra trás de mim. Pra trás, Tizinho. Você quer ir junto com ele? Vem pra trás. Eu vim. Que arrepenta comigo. Do bem para o mal. E do mal para o pior. Mande o lobo mau agora pra floresta e cansada. Sumiu. Sumiu. Deu certo. A gente conseguiu fazer de cabeça. Mas agora eu não consigo abrir outro portal pra trazer ele de volta. Acho que ele não volta nunca mais. Galera, comenta aqui embaixo. Você acha que o lobo mau pode voltar? Galera, comenta aqui embaixo. Você acha que o lobo mau vai voltar? Eu acho que não. Eu acho que não. Só a minha pergunta é como que ele veio parar aqui? Não sei. O que que trouxe ele pra cá? Será que é coisa de chamador desconhecido? A gente nunca vai saber. Verdade. Comenta aqui embaixo, galera. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.